Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Lúcia! Lúcia! Beijo! Beijo! Anda cá! Eu liguei-te! Ah, bem! Eu sei! Vamos passar! Os gás estão aí! Os gás estão aí! Os gás estão um zingazinho! Sabe, sabe? Não estou nada! Até o mesmo! Estou! Põe no chão! Põe no chão! Põe no chão! Não consigo ir sozinha! Põe no chão! Pessoal, não consigo ir! Não me queres nada? Ah, boa senhora! Não! 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 Você desculpa por mim! Liga-se da porcaria! Olha só! Não me reguis! Vem lá! Vem lá! Grande! Vem lá! Vem cá! Entra! Quero o busto! Anda! Queres o busto! Queres o busto? O que é que tu queres? Ah! Ah!